Estamos aqui na 89ª Delegacia, onde aconteceu uma coisa inédita, me dá isso. Um político corrupto foi preso, não é isso, sargento? Exatamente. Estávamos fazendo a ronda quando avistamos o elemento suspeito vestindo o terno com um simbolozinho do Congresso Nacional na lapela e cortando o saco numa segunda-feira. Mas é político corrupto também? Positivo. Pedi os documentos, ele disse, sabe com quem você está falando, e ameaçou pedir minha cabeça aos meus superiores se eu não lhe pagasse propina. Vou tentar levar uma palavrinha com ele. Tu é senador, é. Deputado. Ele não quer falar, mas o sargento disse que na revista foram encontrados 300 mil dólares na cueca dele. É dinheiro honesto, senhor. É dinheiro honesto. Digo que sou trabalhador e que o dinheiro veio de três fontes, senhor. Parte ganhei na pecuária, parte foi empréstimo do Banco Rural, e o restante é troco de um amigo que me emprestou dinheiro com um cheque, senhor. Quando viu que ia ser preso, me dá isso. Ele começou a chorar e disse para o sargento que tem vício de roubar, não é isso? É vício do roubo, não é? Está sendo crucificado pela imprensa, senhor. Só falo na presença do meu advogado. Certo. Sargento, o que acontece com ele agora? O elemento será liberado ainda esta manhã mediante a apresentação de habeas corpus concedido em tempo recorde. Ele não irá a julgamento, e quando a opinião pública se esquecer do episódio, eu serei afastado das minhas funções. Claro. É com você me dá isso. Quer dar algum recado? É só pedir para o pessoal curtir esse desenho, senhor. E se inscrever no canal para trazer mais gente, porque ao contrário de mim, o chargista precisa trabalhar para comer, senhor. E se inscrever no canal.